Fala galera aqui é o Marcos Antônio da Chacra Recanto Batista. Pessoal primeiramente quero pedir desculpas aí pelo sumiço. Fiquei vários dias aí sem gravar vídeo. Teve um motivo pessoal acabei pegando uma gripe aqui bem forte. Fiquei uns dias muito ruim, mas tô tomando medicamento. Deus quiser logo eu tô bom. Mas hoje eu vou me trazer o vídeo pessoal para falar como tá indo aqui a banca de telha de fibra de cimento e a de cano. Uma do lado da outra aí. Tinha feito aquele experimento para poder colocar as duas lado a lado e ver qual saia melhor. E aí pessoal o resultado é esse. A telha de fibra de cimento tinha uma vantagem né. Uma semana tá mudando uma semana a mais do que essas daqui. mas olha que diferença absurda galera. Muita diferença mesmo da telha para os canos. A dos canos tá bem pequenininha. Ela sofreu bastante pessoal. Só primeiramente aqui ó que galinha atacou. Era para ter feita cercado aqui ó. Vou botar na tela aqui tudo para poder evitar que galinha tá entrando. Só que aí é com a humildade que eu senti aí não dei conta. E olha só pessoal. Olha o estrago que fez. Galera nos canos aqui teve um problema seríssimo. Queima na raiz. Muitas alfaces olha pra você ver. Queimou completamente a raiz. Olha só. A maioria aconteceu isso. E aí agora eu tô aplicando água oxigenada para ver se reveste a situação. Mas parece que não tá resolvendo muita coisa não. Olha só pessoal. Acabou com a raiz. pode ter sido da quentura né. Favoreceu a entrada de alguma doença também. Pitch ó. Os principais aí que olha só. Queimou a raiz todinha pessoal. Já na telha galera. É eu tava olhando aqui ó. A maioria não teve esse problema. Olha aí ó. Olha a raizão da telha. Nenhuma 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 teve esse problema pessoal. Olha só. Vou tirar mais um aqui. Olha. Nada, nada, nada. Só raiz boa, saudável. Olha. Todas branquinhas. E aqui eu utilizo a mesma nutrição pessoal. aqui ó. Aqui é uma caixa só que atende as duas bancas. A do cano teve esse problema e a da telha não teve galera. Claro que... é... As do cano aqui que eu produzo. É não tem esse problema. Não sei o que aconteceu aqui. Pode ter sido... Como está aberto né. O cano esquentou bastante. Já a telha como... Ela segura mais a umidade. Aí não teve problema com a telha. Já com os canos não deu certo. Ficou bem feia mesmo. A raiz das... Das alfaces. Aí atrasou né galera. Considerou um atraso bem grande. Essas alfaces aqui. E não vai ficar uma alface muito grande. Muito boa não. Quando acontece isso aí. Para ela recuperar. Demora. Pode acontecer de ela endurecer. Mas... É... Para você ver se que realmente a telha... É bem melhor. A região mais quente aí. Quem quer fazer assim... Sem o sombrite também. A telha... Se superou. Muito, muito, muito. Em relação ao cano. Aqui está o reservatório. Está vazio. Tem que encher hoje. Eu enche todo dia à tarde. Então de manhã cedinho. Agora eu tenho que encher agora a tarde. Está vazio bem rápido. Aqui é uma caixa de... De 500 litros. Está passando as duas bancas. Agora eu vou aproveitar e está mostrando aqui o resto do sistema. Atualizando vocês aí. Aqui está na mesa de germinação. Bem bonita. Bastante alface. Alface roxa aí ó. Quando tem mais mura. Alface americana. Essa espuminha aqui é aquela espuma ruim. Desculpando pessoal. Olha aí a alface americana aqui também. Um ponto de mudar já. Tem alface roxa ali. Bem bonitinha. Olha aí galera. As alfaces já no ponto final. Ponto de colheita praticamente. Olha aí. As vendas caiu bastante. Olha a alface americana. Deu um probleminha nelas. Nelas não. Na verdade está dando um problema em todos. Que é o oídeo. Oídeo junto com o trips. Aí eu estou combatendo aqui agora. Mais uns aqui no ponto de colheita. Olha as mura de cebolinha pessoal. Como é que está formando já. Você vê que tinha... Eu não botava fé nelas não. Estava bem feinha. Agora está bonitinha. Devagarzinho vai indo. Mais mura de alface aqui. Ali. Ali a salsa. Eu só estou precisando. Vou ter que tirar essa salsa daqui. Eu acho que. É. A demanda está muito pouca de salsa. Quase ninguém está. Está querendo salsa não. Está aqui só ocupando espaço galera. É. É. É isso. E é isso pessoal. O. Esse. O. 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 o extrato de alho, também o leite que é muito bom, fiz enquanto a tarde também eu aplico batom um pouco de água nas alfaces para ver se ajuda, aqui é uma banca que eu tinha limpado, tinha finalizado, eu lavei ela, aí eu comecei a plantar lá, agora finalizar aqui mais tarde, mais alface aqui, mais alface lá tá, o giro quando tem pouca demanda assim o giro demora muito galera, aí fica muita alface no tamanho de colheita já no ponto de colheita, isso para mim não é muito bom não, muita vantagem não, é pessoal, a gripe lascou todo mundo aqui de casa, tá bem complicado, galera esses dias aconteceu um imprevisto aqui também, a minha bomba galera, ela parou de estocar água, ela tava jogando água só que bem pouco, eu tô achando que pode entrar alguma coisa dentro dela, aí eu tava vendo uns vídeos, o pessoal me ensinando a abrir, eu tô pensando se eu abro, eu só levo para garantia né, talvez se eu abrir e der algum problema eu perca a garantia dela, mas aí a sorte que já tinha outra ali no esquema pessoal, essa aqui tava de reserva, eu já instalei rapidinho ela novamente pra vocês verem a importância de ter uma bomba reserva galera, muito importante mesmo ter uma bomba reserva, eu já troquei, foi num sábado pessoal, no sábado à noite deu esse problema, à noite não, à tardezinha eu fui ver aí pra perceber que as alface tá ramei murcha, aí quando eu vi ela não tava chegando água no sistema todo, é muito perigoso mesmo acontecer um negócio desse, por isso que essa horta a gente tem que estar sempre em cima, não pode desviar a atenção por muito tempo não, se caso for sair tem que deixar alguém ali meio de olho, que é alface o bom que ela meio que avisa a gente né, tem alguém perto ali, pelo menos observando de longe, ele já percebe que tá tendo falta de água, porque ela murcha né, ela murcha bem rápido essa alface hidropônica, ela não pode ficar sem água, vou mostrar a visão aqui de cima, essa banca aqui tá bem, bem bonita, bem grande, tem essa aqui também, olha só, e é isso pessoal, vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí como é que tá o sistema, atualização, eu tô pensando em diminuir o plantio, tô pensando não, já diminui o plantio semanal, tava plantando quatro placas de alface, cada plaquinha dá 345 células, no caso mais de 1300 mudas de alface por semana, agora eu tô achando que eu vou reduzir por metade galera, as vendas diminuiu bastante, tem muita alface no mercado, aí eu vou ver se eu coloco mais um pouco de coentro e cebolinha, eu aproveitei que eu comprei cebolinha as muda aí, aí eu vou ter um pouquinho de alface, 50 cebolinha por enquanto, outras coisinhas também, rúcula, salsa né, porque aqui a saída é pouca também, mas pra tentar atingir mais os clientes final, alguém vem aqui e compra também, tem mais opção pra pessoa levar né, então a gente vai levando aí devagarzinho, nesse período não tem jeito não, a alface não é muito bom não, é bom pra produzir né, todo mundo consegue produzir, que tá um tempo fresco, o pessoal do chão mesmo faz uns lavouros gigantes aí de alface e dá certo né, é poucos que perdem na produção nesse tempo, aí vem o período que começa a esquentar bastante já, dá uma diminuída né, o clima aqui começa a bater 38, 39 graus, a cidade aqui é bem quente, aí já começa a voltar ao normal, além da alface também, quando vem a chuva né pessoal, aqui na região nossa chove pouco, mas quando chega o período também, aí fica um mês, dois meses ali chovendo, valeu pessoal, quem puder se inscrever no canal aí, tá curtindo, comentando, pra tá ajudando a gente, e também nos motivando né, pra continuar gravando né, vídeos, logo logo tem novidades também, vou trazer uns vídeos bem legal aí pra vocês, olha só que verde bonito pessoal, essas mudas, bem bonita mesmo, então até o próximo vídeo pessoal, abraço! Tchau! Tchau! Tchau!